Bom dia, dois minutos. E e eu vou procurar, e essa é o outro exemplo da tecnologia automática. Eu estou aqui no final do primeiro passado do Atlântico, do Atlântico e do Atlântico. Nós estamos terminando o primeiro, que é o primeiro, que é o primeiro passado. Até o primeiro passado, nós estamos no final do passado. O segundo passado, nós estamos no final do passado. Então, o primeiro passado, nós estamos no final do passado do ano deادro para o próximo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Tchau, na minha história. E aí, eu tenho que estar no dado dinheiro com isso que não há, muito bom. Então, eu tenho que ter uma defesa que nem lá o que eu já estou produzindo, porque ali é melhor usar o seu papel no que eu estou trazendo e não! Porque tem cinco exercícios, mas eu falo que tudo está fazendo o papel do papel do qual é a pergunta do papel 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 do papel. Tanto que atreende o teu cão, só sempre que a genteIndova é muito mais livre. Porém, é bom ter umelhinho que estarei fostamente, porém. Porém, em que eu estou me tornando pra contar sobre como você. Qual é a nossa é a questão que a gente tem que sair, enquanto não tem que aprender a trazer o que eu, eu quero dizer, para quem estará bem. E também está nem sabendo que a gente está me acostando a ler. O que é o que é o que é o que é o que é? E o que é isso que vocês olham aqui, nos quais vocês estão falando? Por isso, vocês têm um comentário e adivinado, o que vocês acham de um comentário? Estou aqui na descrição do vídeo, ao vídeo? As postas no vídeo, você tem uma boa oportunidade, mas o primeiro de ação, então, o meu nome esse vídeo... O que é o que é o que é o que é? para o governo do que as contínuas participantes, por vir das minhas. Ainda é que o problema, se as não é o início de suprar a lembrança de crescimento, para o que é isso que passa a falar sobre as minhas competências daqueles. Não há para o que é a informação e a lei não vai para o que é a pergunta. É claro que o que é a China é deslumbrada. Quando está faltando por até o que tem daoa? Sabe a sua questão? Não há uma questão, mas a gente com a essa reação não é? Não é? É? Não é? 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 E sempre a gente a preocupa com a gente, todos os países me envolvem como eu tinha, tinha que ter igual a cidade. Não é, não se não? Então, não é uma loja que a gente tem que falar em um lugar da luta e o cara que ela só via e não pode isso. É só uma dos mecanismos de um lugar O ponto de luz é que os resultados que eu faço não é de que das contrasões ou lais que o personagem é isso, que o mercado de nutrition educando é vit.? que são outros acusados no ponto para ele mesmo há todas as minhasuldades mesmo. Mas o paciente é que está lá, já está em um descoberto sem largo e do leitura da dor, não está, mas o que o que é isso é. E no casamento tem que estar em frente dizendo que está aqui sobre a sua própria vida. E é assim, o de Paz do Mundo, mas oายá os nossos filhos pra ver que está naqueles que não tem nada pra ver, só que é um duetro da forma, que não está em frente ao lado de um dos três milímetros, até hoje. Devo dizer que não tem essa cultura da cultura dos clientes e desejo. Porto,inas são a sua cultura, que é uma cultura de atendimento de pessoas que estão no Brasil? Não é indigual. Mas o que você acredita é o que você escolheu, que você escolheu um pouco mais e a sua cultura. Então, a proposta é o que você escolheu de um brocadero que você escolheu. Eles escolheram jares de celerar e legalizar os preocupantes sobre um muito bom. a sua apagação que atrasou em um banco de preparação, não era uma maneira do que o senhor tratava no trânsito para as populações do leitamente internacional. Dilma, para a gente o ator a sua apagação do leitamento dos outros países, mas o que o senhor é que nunca atrasou a comparação dos meus filhos de dois anos. O que atrasou é que o atrasou a cuidar de cada um, , , . . É a professora dele, com a condição salva-se no arco doное, É o que você vê. É a sensação de que o futuro vive, Que faz a família do sumo e o Stack, E que o Estado é visto no prém de acordo com a lei. Não importa o apartamento, E não há dinheiro de estar no tinto de estar o suficiente. E não é só não ter a palavra. Questa da nossa infância, É só ter o seu governo que é o que está. Não há todos os fundos que estão a ver. Para o primeiro lugar das dúvidas não está todo simplesmente de um pedaço. Quer dizer, o primeiro lugar está como colar, e seja o primeiro lugar da nossa pessoa, tem um pedaço de um grande número de hipersolotras, no caso, como se me dá na mente, não é que eu não sei, não é que a pessoa está pegando a dose para as lembras como um grande número, mas um grande número de pessoas não é. Ela está toda uma questão, ela está no caso de um milagrionário que está na mão. Todos os amigos que dão lugar até as pessoas que gostam. Fala que a luz e até as ocasiões de mistura, sabe que o parênteses da construção está sendo realizado, e ainda naquilo da saúde do clube. Lendo que o que dá, são do que a última vez, e que ele não tem as questões, ele não vai ser o que ele não tem certo. Então, isso é uma estrutura de três campiões, da construção do centro da sociedade, e toda a população da terra, que já se espera, que ação da terra, que é claro que cheguei à coletávola em liga da cairneta de FileMod, e a construção tem a Leader, que eu wanti a verticalmente, que nós temos e que a gente tem que ver no presente, na construção e vem do loophole. Já foi a clara, da construção daンドemывista pode não mais ser realizada. A cair está nacrição do administrador, e a soldar na multidão e preço em benefício muitas vezes. Só o Caribe, já teve uma citação e outros eventos, Emибis... Com afegis... ...não... ...não... ...não, 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 ...não... É claro que o momento... ...dia 29 E não, 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 não. e agora eu vou dar o seu trabalho para a gente pensar que vocês são difíceis do que que elas ficam menos a lei. Eu vou dar uma grande coisa entre os meus filhos e os meus filhos e as crianças. Eu vou dar uma grande coisa que tem que ter Jack na hora. É melhor eu conseguir dizer que, para o que eu falei, é só um texto no meu nome, é bom. Isso também vai ser um texto no meu nome, para não ter gastos que eu não sei, é melhor eu quero mais. Eu vou lá dar uma grande coisa, para o meu filho. Seu filho já está bom, quando teve uma peça, foi um exemplo de trabalho que as pessoas estão mecionando, eu não estou muitoال, e eu tenho um negócio para qualquer coisa que eu tenho que ser uma pessoa muito legal. Então, o que está acontecendo é que, para que uma maneira, já estávamos em um sete também, se o patroa menos para a sua produção, é para a gente que já viveu em um sete ou outro, apresente aos anos. Então, o que está acontecendo é que, desde o outro, o deputado é que está sendo envolvido aqui, o deputado é que é o deputado, o deputado é que trabalha em a instalação do deputado, e o deputado é que os deputados, os deputados, os deputados A questão de vida que eles viram que necessitam de relógio natural para os quais os membros nos examinaram, é um outro que não passou no fundo do lado de negros e não se dispõe para ajudar o direito de um filho evitado. É claro que o parágrafo não se perfeito de enfrentar esse problema, então, por uma relação maior do que o seu entorno. Portanto, essa lista está com o propósito de um ano até o que aconteceu em 22 mil metros de leitura. Nós temos que fazer as explicações da classe. E a parte do leitura de um ano é o que nós não estamos com a mesma razão até o que após a tarefa de descensão, o que ele queria, o que ele precisava de um ano até o que ele era o que ele queria. Quanto que ele era o que ele era o que ele queria, o que ele queria que ele estava com as instruções de oral, quais que se adaptarão corretamente as coisas que ele era o que ele era o que ele era o que ele estava em um ano até o que ele disse. Só que o parágrafo do leitura de um ano até o que ele era o que ele era o que ele em uma grande zona do seu lado, e com uma obra que pode projetar o meio do levo para colocar o meio de levas novas mudanças. O candidato, para mais um grande valor do seu propósito, a construção de uma obra de leves no leves no leves, que esmulga na descomunilação de condições, para mais os governos da unidade do seu lado, o seu lado é 30 anos que eu vejo esse mundo que deve estrajear perto do que o público, que é uma preocupação da justificação da lei. E o mês de noite, até essa próxima última dúvida que eu ia fazer aqui, se trata de essa responsabilidade, não é que o desenvolvimento, isso é o que eu faço, porque é que eu não posso respeitar, porque eu tenho que ver com as pessoas, para determinar, sendo que é que eu sinto a toda a situação importante, não é que eu posso fazer o que eu faço, porque eu não quero dizer um grande abraço, eu não vou ver como é que eu tenho que parecer, que está cortando, tentando conversar, até com esses artistas, dando a constância que a gente vê com dar uma limita, que a gente vê o que é questionado. Em verdade, a única opção é o uso de outros não, mas sim o que acontece, então, que é o que a gente vê, mas geralmente, o sentido que eles falam. O que é uma opção que pode virar, mas a parte do Aicurado é o que é o primeiro, mas a gente não se encarra. A Redogna, na verdade, é o seu nome que tem o resto de quem não tem a gente que tem o que é funcionário. A Nela, a relação, quando a Redogna te lembrou, foi funcionário no Rio de Janeiro. E ela chama-se a bolinha do Santo Dorméu, a pena que tem o nosso pílpito, o que é que hoje já pela jota de walks na Nela, que é o originário. Então, caso esbrante o que se ofereça melhor em Nela como? Somente o que vai para o Natal que é que a gente fez o like da linha rédea etapa úrrmida se tornou na recuperação de quilômetros de quilômetro, trechão, operação, pericolão, e direção. O Brasil é pericolão, que está aqui no campo de arquiteturação territorial em Perú. A maioria da treinanfica, a 300telhas, 200telhos para cada um lajeitado de um número melhor, que trabalhão a sempre real, e quem está no programa de graças do deputado do mundo. Como acha que algumas das vias. Tudo o domínico é despeitado em desenvolvimento de côtesse Tanto a população da área de milagre, tanto a patrocinada em estante. É feito, tanto a condicionamento da história de tal caso de um grande grande custo de nomes, sendo que o maior pecado é a população da área de milagre. E assim, o nosso nome é importante que o seu problema é melhor que o que a matemática. Toda a nossa capacidade de um bom nome é um problema de um grande valor. Deugadoras lindas cuídes de mim é o drogas do trabalho. Pra que uma questão, essa é a questão que a gente não quer ir fazendo. Eu tenho a questão que o motivo é que a relação não é ser indignado. Eu tenho a questão que eu tenho que falar da mesma coisa entre o processo do desenvolvimento, e do próprio processo de nível de lei de espírito. É um parágrafo que nós podemos poder dizer, é um parágrafo que eu aprendo aqui com a questão que vem na minha seleção para todos os estados, sem os países de trabalho que me trazem. É um parágrafo que eu vou fazer o dia e 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 o dia. Mas a gente se não é mais estimulado. A gente se não é mais estimulado. Para o mesmo lugar, a gente diz o estado que é o único lugar que é o único lugar que é o único assunto. Já se chama myadaia, o homem tinha chegado à faculdade de fúria e tem o seu deus deus, e a coisa do mundo vai ficar ligada antes de um ano que tá aí. Lângela, tem que saber se o que vai fazer. Para além de tudo que estão planejando, ter que ter partido na época da festa de cidadão. Faz o número de outras, que ele não está dando barra, mas esse é o meu o meu. O desconto dos indústricos, o relato é maior parte do posto profissional, que o nome da cooperativação é maior parte do posto profissional, e o governo resolveu que não está com as transventuras. Então, o relato é muito atribuído, é grande parte do relato, mas o relato aparece que o governo já costumou que o governo já existiu nas pessoas usadas, mas não era o outro relato de interpretação. O relato é o relato do clima, mas tem sim que o relato é o relato da competição, de quem não está em conta de humanidade, da大ia, da inteligência e da inteligência e da inteligência e da inteligência e da inteligência. Mas não com status em previs Stelle, o relato da inteligência da inteligência são o relato, mas, no caso do relato, o rec externamente é o relato do caso. O trabalho da minha vida, o segundo capacidade do universo da cunidade de um professor pelo trabalho da cunidade de um professor, o professor da cunidade de um professor de 1.2,3,3,3. O professor da cunidade da cunidade da cunidade de um professor, que ele tinha feito em um direito de corpo. E, para a parte dos Estados Unidos, ele tinha feito em um lugar que estava no mundo, e em um lugar que ele tinha feito em um lugar de um sistema domingo. Na verdade, na hora, no margem do mundo dos dois, para o mundo, e os dois, para ação, no resumo, dependendo da sua intenção, a melhor forma, a população de um dos um milagre, mas não falhar esse preço da soberania popular e da cidadania. Então, a união, para a violência, e para a cultura, a população do estado, que é isso, de um lugar, a soberania popular da cidadania. E nós, de um tempo, da nossa sociedade, Daí não trata de uma história e da hora que ele fica, que é o seu nome, no entanto eu não converso na internet, assim que não tinha vontade de falar no passado, mas de onde está o forte? O que é a história? Não é a história de uma história que ele não está a ferra, mas de uma história que ele não está a ferra, é uma história que ele não está a ferra, mas de uma história que ele não está a ferra, imersos mais ou menos, que ele tem a ferra em levar um lado e não há de ficar em um mundo. A história dele é a história que ele não está a única, Eu sou que o Acaba dos Anjos d'Amos, que é um crime, que eu sou muito obrigado ac guys. Mas a gente também, eu não tenho, eu não aprendo a gente, mas eu não tenho nomeado em um crime, não quero falar o crime. E eu tenho que saber o crime é isso. Eu não tenho que saber se não tem que saber. Eu não tenho que escrever. Eu não tenho que saber o crime é o crime. Música Vamos lá. Eu vou ter que ver um crime no crime. Eu não tenho que ver um crime e não tem que ver o crime. do problema e de permanecer os 70 mil a mente. Está em portada de Vila, não reviria a Deus em 30 minutos. Eu tenho camaradas no trabalho de Pernambuco e Psittur Correcto, mas não as mais preemprontas. Porém, sejam 20rim o sleep-sumnalmente, quanto a este metpole, e a Hemisca recoverovadora natural, ou é real que a oportunidade desse salário que é um sucesso de tradeiro natural, que não se encontrarem com a cultura de Pernambuco e Pernambuco em Cidade, não se surpreendem a hora de gerar a lei no Uxec, o nosso país no nosso país não é desequilibrado, estação do que o nosso país não nos dizemos que não sabemos, o país não nos dizemos que isso é uma lenda, aqui dentro da volta, está no campo da vida abençada, mas não é muito bom para o que ele tá no nosso país? E o que estamos falando, o que está falado? Mas agora nós estamos também a atriz também a gente, nós estamos no campo dessa customer, ... ... Para o outro que acontece, ela vai fazer o que disse a que ela estará no seu само, e está no supechado em pé que o mundo. Mas, dê-me, isso é muito bom. Vê com o que está a gente, né. Além disso, temos o que a gente está de um botão aqui. Tem um botão de dança na popéria que ela não teria. Mas me estante, que a todos no balão, até mesmo a unha, mas está, eu estava me fora agar, eu vou ver o que eu estou agora, que eu estou agora. Eu vou estar também com muita negação, não claro que eu não estou, não estou. Estou mesmo a parte da região, a média de V�A para que inúmeros a escola que eu vou ler, que é aquilo que eu quero ver. E agora um mapa de recortes novos da época e não são. Não é o normal que eu estou dando tudo com muita atenção que tenho. Pois agora é o medo de jogar meu avô e a presença de quem eu não amando, mas a palavra nem está no Estado no lugar de levantar isso até que eu estou querendo encarar. É assim que eu vou falar. É uma hora que eu não posso estar em outra pessoa que você é meu amigo, meu Deus. O que é isso? A gente vai falar sobre o que é que é o 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 que é? Obrigado. Mas esse caso? A pessoa pode ser um pouquinho pelas das pessoas, mas que ainda não é, mas o que a pessoa pode ser que esteção, se mais um lado também em frente, pareça a coisa no mundo. Qual estava a colher? O grande do que a colher coisa ele me deu para simparar como escreveu, e está no ano em breve no PSA, e o que a colher é o que está sendo contente, ou não sei. E eu vou falar enfim, e eu vou falar melhor. Então, quando a colher vai se arrumar, viva de ar. poas pessoas que se apresentam aопrachadas com a equipe das minhas operações, e as filhas que possam transformar nossa operação, que elas estão com as ruas que no retenimento. À frente do domicai, cada manutenção dalitagem, a vettação, e não faz o futuro então? Até porque são todos os espereis que se não gostarão de avançar no nosso cosinho de円, e nós estamos trabalhando vamos cooperando com a nossa pacidade que o tempo vai com os seus proprietários. . . provo resta afirmando o mandato com dent Similarly, no Acola de A gente não vai ouvir a relação de que a gente tem a atenção da área e da direção, as implicações com a lei de uma ideia que tem a atenção distribuindo, todas as perguntas em cima do que é a fubetária e a atenção da sua, da uma questão de fubetários, não é? A preta função de uma unidade de uma representação na Câmara das Muitas, que está sendo feita. Então, vamos lembrar a sua intervenção da China. A verdadeira gestão está a controlar a população, as pessoas podem agitá-lo mesmo. Mas, com o bem da liberdade que elas se sentiram, é que o amor não pode conhecer as histórias, mas que elas estão ensuando, dependendo do que é melhor que o trabalho da lei. Agora, para que a gente tenha certeza que é um tipo de desigualdade, não seja melhorar. Não é melhor que a escutar, mas os ataques são vários direitos e os carismos são melhorados. Quando a gente vai ser organizado, a maior estrutura é um problema como o quando está o fim da classe de um mundo. Está muito bem, o meu negócio ficou muito bem. E aí, eu me lembro que você não é, eu me lembro do time dela, tudo está sendo na hora e no meu final, mas é que eu falo sobre isso que é a minha vida para o interior do nosso plano. Então, eu não quero ter agora. Eu quero ter um trabalho. Então é que já se você não me lembra, porque eu falo aqui, mas eu não posso sabendo com isso. Mas eu não falo aqui se já falo aqui. Eu não vou me lembrar. Então, você não me lembrava nem o que atreu com você porque eu não me lembro. Então eu disse que é que eu falo aqui, eu acho que há algum lugar mais claro é que se vê as duas coisas por causa do mundo de qualidade de baixo como o exemplo da gente um fordito da gente. Pois é que o seu conhecimento é uma pessoa que realmente é de criança um avalto da gente, não é uma coisa queミos fazemos. Uma coisa negada é aquela que não está nada, mas não tem nada para essa questão. No mundo também é a gente, a gente, que vai falar com o processo de mais uma coisa que é uma pessoa que está acontecendo, que não é uma coisa que ela quer dizer que ela tem que, um janto as coisas que dá para usar, na verdade, essa coisa que A primeira figura de não é a primeira que a primeira coisa é a primeira que a gente faz uma das duas coisas. A primeira coisa é a primeira coisa que a gente faz como os cumprirs na loja que a gente faziksi uma coisa de rádio de zanete, mas, uma das duas da tryoutes, que vão fazer uma coisa que vem como uma coisa, que vem hoje na rua Mas não é que a gente está conversando com os cumprimento de que a gente faz brincadeira de vizinho e que a gente faz uma coisa que a gente faz com os cumprir que estão no resto de milagros. Mais uma vez, dura um pouco para o que está, mas agora já estávamos na frente e estou. Uma interpretação grande, e depois de todas as notificações de mim, que está em 30 lugares, não tem hora de tentar, mas é que o número de comentário é que não tem nada de visitar contato. Entre as notificações, então, não é a interpretação de mim, para as notificações de que se passem, como lembram as suas perguntas. E logo, tem sempre um relato na incorporação de uma preocupação que não acontece a questão de uma vontade. O que é isso? É o que é isso? É algo que está aí na frente. E agora há muito que já está. É o que vai ter? É o que é isso? É a questão do tipo de coisa. É uma situação, que as notificações são? É um mundo que está genau. É o que você não vai fazer? O que é o que é? É o que acontece? É o que é? e já não levam todas as pessoas que já tiraram a minha estupada, mas a coragem, quem é o seu link, é simplesmente... o vídeo, disse o livro, foi a propriedade de amigo. Lemón, sim. É um projeto que eu vou me dar uma parada de sujeitos, aqui, e... já tenho uma coisa só válida, essa coisa, que ela não tem nada, daqui a mim, não está a ver. Mas eu não tenho a minha mesma etapa. Então... Que é a vida fazendo o que é que é o mundo entende, que é o mundo entende. Porque é a verdadeira que é na sua função de respawn. Como? Porque a parte do mundo entende que a gente tem um contrário de uma filha do que é uma filha do primeiro ano. Mas não é? Então é uma maneira que o coração. Um. Você está aqui também? Isso vale a mim que o coração. O que é a resposta que está a fazer? Mas, que, geralmente, o meio do congresso nacional, mostra que, por causa do tema que saiba, tem a população de 10 anos em taxa. O âmbito da gente, que é aqui, há algumas assunturas diretamente por esse ano e na ilha do ano, que, na hora de colocar o canal e a população, do maior ajustado, vai passar a tudo que vai se me importar, a favor do congresso nacional, não tem um tempo, que é um grupo de nova valor, desse mês que eu apresentar o cliente. Uma coisa que ficaria até agora, inclusive a gente vai estar no caminho de trabalho dos que que elas vão falar da nossa caixa multilatural, mais um pedaço internacional e adivinante da sua chance. Todos nós somos homenagem para a nossa raiz, mas que ainda elas se promovem a nossa Quando você vai dar vídeo, não é só nenhum problema. Somente agora tem a primeira realidade que lembram da atualidade que eu espero apresentar algumas l medidas temporárias, que os jornalistas e orações estão se preocupando nos carabinatos e que mas o carismo foram expulsos de poder no caso aquele que o poder está com o seu para a sua posicionar uma storytelling espalhada e uma lindade interessante, quem está fazendo muita calcura, não o amor de Deus para a sua diminuir. Então, Jovem, além de transformar toda a energia de tudo o seu nome, é a provação para toda a população em relação ao local de saúde e saúde, e também para não importar só a aproveitação de que o governo é melhor. Portanto, o dispositivo que será o que vai ser 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 o que vai ser. Pode ser, esse dia, a aula dos esporto padrão, não estáigiante que o nome de uina do Recomenda é a provação de a Village, e vem astory de cultura, pelo o街 dele com ailikárus e como o governo pretende as tranquilização de uma vira-feira. EstFam ela esqueceram três laterais? Um governo nacional, acho que existe acompanhada pela população do governo que ele principalmente hoje é milagres ao imp hissor. Osexo que foram todos que nos ajudaram, que se me enganou a hora de ter ido a aguentar todos os meus, a ter o que é que eu me das mudanças nas marquinhas. Então, eu vejo mais um pouco de tempo que eu tenho que tirar de ação do que ele está na minha vida, de uma pausa toda naquela sala de estados, onde eu posso me apagar na minha vida, que eu estou me apagar na minha vida, que eu estou me apagar na minha vida, mas não me apagar na minha vida, que eu estou me apagar na minha vida e na minha vida. É a questão que eu tenho que ter as lúmeras de tudo em que eu tenho que ir atrás da vida. O que é que é que ela era? A gente tem que despertar a visualizar o que não viveu na rama, e se você não está a respeito da guerra brasileira, o que não viveu em 1921, e a história acaba lá de me ver a nossa cidade que eu sei que é de uma terra. É importante que todo o meu nome, só que é uma primeira carreira da rua. É um grande uso de uma rama. Depois de uma luta, a corpula e o seu, no teu coração, é de uma rama, o que a gente está sendo em ataque de um perito, ou que a gente tem que ter de um outro para a literatura do edital, e outras fortes políticas que não são. Então, no entorno, durante o desesperamento dos Estados, aconteceram e outras coisas que não entraram e tal, ou que não realizaram a eleição, é como interesse de um milhão, de um milhão, de um milhão sem milhão. Então, o que a gente vai dar as matérias e os dias que o desenvolvimento do bairro e bairro, o contribuir da entrada da reunião? É um pouco que é útil, mas seria chamado de regiões do local que o abandono. E é o próximo caso desta fim. A segunda chance do povo localidade de crianças de transmissão da estrutura do computador do aplicativo Cerrado, que é igual ação para cada localidade do governo, para que a área se deslumbre essa rotina viveu da montagem popular. ... que o seu do texto não tem que entender bastante jovens daquinas de agosto, e então ele tem um reto melhor. Lembra no dia a final das ações que a morte de Júlio Gui vai descrever desse possível contra a um de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto e tal quanto a viagem está a um bocadinho de backroe. Mas não é de bacto de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto, vai se a água que dá uma espécie a água do agosto de agosto de agosto de agosto de agosto. comparado para as imigrantes e superatórias de madrana, sendo o pessoal que aceitam as novas internações. São a internação de cerca de um novo tempo do território e como passar a outra limita. Para parar lá, somente que instala o corpo de canção, é que acontece, não acontece, não acontece, é que acontece o tempo. Mas não é necessário, mas não é necessário que o corpo de uma rosa do território que é de madrata. Consequente do corpo da linguagem da sua vida, toda a minha rotada na área do mundo. E hoje, a verdadeiração deste conjunto do território que é o que está tecnicado, e a impunidade de esse crescimento, as pessoas que também estão captadas, que existem várias coisas que estão em espécie de trabalho, que não são os outros que estão em casa, mas não são os outros que estão em casa, que não estão em casa ou na vida de um lugar. Hoje, há um impacto de identificar que é como o outro. unmuteá!! Nossa senhora, eu estou começando a mostrar... porque eu queria dizer... que eu gostei... FOIA ATEXIAS Eu estou falando com o tempo para que eu possa falar. Os meus amigos não cuidam do meu uso americano, mas não só me lembro de nenhum amor. Eu vou falar o quanto eu não sei. Eu vou insistir nessa questão que eu não vou falar de nós, e eu vou falar de hoje, o que eu acho que ela é o que eu precisaria esclarecer o que eu digo é que é muito importante, mas eu vou ouvir a verdadeiro a verdadeiro! a cemulação da regra de fronteira no interior do Brasil das populações intelectuais, como o Ita e o PN. Por causa da regra de fronteira do soltar, isso hoje não está na comunicação de grandes campiões em inglês, não há de me ajudar, se a operação que não vai funcionar. A regra de fronteira, tem uma falta de pressa, e não vai ser o erro daquedade, no plano cheio das populações virais ao mundo intelectual, o que é o PN. Isso aqui é muito importante! que a grandeza é uma coisa treinada, para fazer isso, mas, com certeza, o que a gente precisa de outros planos e do Brasil a gente precisa de hoje na região, está a grandeza do Brasil, que é um cegra de hoje para que nem seja riqueza do Brasil, para que a maioria dos planos para os caras do Brasil não entende o Bahá-Bio, mas exatamente, e que você vê no governo daquele autor, e eles bem com os racistas, mas ainda não estávamos a fazer todos os seus discos do mundo. Então, o nosso nome é o peito de eles que estão aqui, e são também o que é isso que é sobrevive. Mas também não estávamos a fazer o que é a melhor. Mas só... Então, o que é que é que é? É que é que é que você quer dizer, que é um processo de direção do autor, que é o autor. Então é o que você já quer dizer que é o proponente da exposição de corretos e o restante da moeda de oportunidade, mas que só está nas próprias pessoas do que nós, não vai afirmar a minha aparente que está na mão. Agora, nós vamos ter esse propósito de ver, sempre que o favor, não teve para que acreditassem no Estado, que ele traz o que ele dera naquele tempo. Agora, a nossa profissionalização tem um exemplo mais na forma que a pessoa é uma que é limitada e de muitas naturezas milhares, tem de uns levadores e único, sobre as trações temporais do Estado. É uma verdadeira do Marquinhos, que devem tratar as situações naturais da riqueza interesse do todo o mundo. Até a nossa tradução das populações americanas interessantes, este é o que tem e o que devemos apoiar. Para a conta, devem apresentar o fundo de cenário de entrevistas que devem apresentar o conceito de entrevistas que possam ser uma denunciação de agronegrafíveis, para mentir e para a população de raciocínios de pressões, e para a legislação de dependência natural, para reduzir o problema de todos os lugares do mundo, que devem apresentar o conceito de entrevistas que devem apresentar o desenvolvimento da nossa população. Até a nossa tradução, a nossa tradução continua. Devemos que agora, a nossa tradução, na cidade da criação de normas de um raro da matrônia do Capitalecino. É uma delano. Não pode ser reclamado de uma das dicas da matrônia profissional, mas tem outras são jovens de regência, após dois nomes de estados foram acrescentados ao número 10 de novembro de 1898. O que é o valor da maior indústria da matrônia profissional da matrônia da matrônia, e o estado do Aque, que é o menor número de respectivo, que é o valor da matrônia 2.546. É uma das dicas que você vai apresentar, e a das muitas quantidades de Estados Unidos, e a maior maioridade de saúde, saibam a culpa dos seus o perigo. Em um momento, há 14 anos. Mas decenas a todos que dá para o mercado de anos 30 anos espada! O Bolígio número é que os anos voltou a pagar a barragem do Revenen, que é um 350 de julho de setembro. O respaldo da barra-lustrão tem uma grande base de água no escravo da barragem da barragem da barragem da barragem da barragem do Carpecciar, e estão tendo á barragem da barragem da barragem do Brasil já que não tem a marca a barragem do Rio de Janeiro, mas em torno de dinheiro que vem. com muita situação do mercado e hoje, geralmente, com a caça do entor, os valores dos países, na blindada na cor, de forma, com a renda do Palavra, que é, por a glória da apreciação anualmente, com a natureza de tanto o mundo, e é um bom aumento da aprovação de declaração da demonstração, que o número de cobrados de autor, não, não é o que o planeta. E o lado do golejo oculta o programa de introdução, não é o que se reagirão. mas também não é o que se achar. Nós temos que mostrarmos a nossa saúde para os seus filhos. E é um abraço de Deus. É a palavra do trabalho. Nós temos que é um homenagem, que já vão ver que eles estão fazendo a vida. O trabalho do trabalho, O que é o que é o que é? Já se encontrar, eh, certo, outro pessoa, bispo lá, mas o que é que a gente não está, é só sempre que ela Hughes e 4.9, mas o pessoal da família está aí, que Deus te lembre, e aí no Kardec. E e tal, que você não tem que saber o que tem a diagnosticado está aí. Agora você, ah, você sabe, que não é o que é o que já está ficando, e foi o que você pegou nesse post-dys. Isso é certo. Então, olha, você também é o que você vê, mas você também, olha, olha, a sua história, E aí Ação vencedora à questão do الدrota e à direção de 8Й, a corrente da pirâmide para a gente nos topos da área. A corrente da vida é da área dos comprometidos daIEU que foi uma pessoa na costeira do crystal da nova categoria do jeito da máquina. O mesmo é que a gente não sabe o que a gente não sabe o que é de maneira de direção da Athletia. O nosso método é muito mais importante. Dessa parte, a gente tem lutas para a gente entender o que a história e os três momentos da jornada de saúde, como o trabalhador da saúde do real, são o caso de uma própria capacidade de vida. Não é um papelão que é muito bom e é muito bom ao recordar o primeiro elemento que é o primeiro lugar do dia. Até o primeiro lugar. Quando você tem o primeiro lugar, o primeiro grupo de autoridade, em São Marcos, o primeiro lugar, o mesmo que se nasceu, as 9 anos e o início do país. E são, entre anos, que a Búnia está na luta que não é a violência do que nós podemos trabalhar dentro do castor Zandré para a pessoa que está na escola. E todas as crianças, que nós ainda não nos caram, nos dias, que saíram, nos dias, na igreja do projeto do Atlântico, que a resposta é a atividade do próprio parque do Atlântico, e a coisa que o povo são só os deputados que podem nem abraçar a conta de uma história para falar, não é para mim, não é para você, 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 não é para você. É um outro que me atrasa, que ainda mais se aflama da Constituição, que é uma questão de desnabalhar o tribunal do Brasil, não é de um impacto que eu tenho, e não é para o mundo, é um grande lugar, o jeito que eu estou lá. Me parece que eu estou na tese muito mais perto. Por isso, você está no tese muito problema comigo, mas é muito interessante que você sei no... Eu sadece mais buscar em algum ponto trás... mas não管 comigo que ninguém para você. Até a próxima. E aí, como digo, vai ao tempo em conta de解ção seu negócio contente de apostar os três outros militares que se fossem lá em contato. A palavra da conta do lado do estado procurando pela única que a gente repressa do estado em contatoção, da última área, do lado da área de distância em mim. A sua dose é muito bom para assumir o processo de atraso em que a reunião do estado no abundante da gente. O piratidador conversa com a sua mente da ação e com o papel que é assim, mas não vai resolver o que eu te diria que o negócio é mesmo. É que o tipo de coisa é fácil do artigo técnico. No aluno, conheço o tema técnico para o motivo técnico. E o artigo do arquiteto é o de cérebro, porque o trabalho é um papel e o papel 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 é um papel. Curi-se, uns pode. 2000 mil deles e o ramado faz gemeinsam. Que shiny peso. São Pedro. Bom, mas há dois anos quando você cade de todas as ruas. Bom, mas há dois pontos em porte. O papel é? Mas o Senior financeiro é um papel com atenção, Obrigado por assistir. Amém.